Bom dia, manhã de 23 de novembro para mais uma dificuldade bíblica e essa é a nossa dificuldade de número 693. Estamos falando agora de dificuldades na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 1 verso 18, lemos assim, E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Olha, aqui também em outra tradução diz o primogênito da criação. Se Jesus é o primogênito da criação, como é que ele pode ser Deus? Esse é o problema aqui. João declara que Cristo é eterno e igual a Deus em João 1 verso 1, no evangelho de João 8, 58 e no evangelho de João 20, verso 28. Mas Paulo, ao mencionar primogênito da criação, o primogênito dentre os mortos, parece sugerir que Cristo foi criado juntamente com o universo. Então, vamos à solução dessa dificuldade. Paulo claramente declara que Cristo é Deus em muitas ocasiões. Por exemplo, em Colossenses 1, 16, Paulo declara que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Portanto, ele é sim a criação, ele é o criador de todas as coisas. E sendo criador, como Paulo descreve em Colossenses 2, 9, nele habita a plenitude de Deus. Mas a referência que nós nos referimos, primogênito da criação, não quer dizer que ele foi criado, mas sim que ele é o primogênito sobre toda a criação, conforme Colossenses 1, 15 e 1, 16. Ou seja, ele é antes de todas as coisas, conforme Colossenses 1, 17. Portanto, o termo primogênito aqui, não é, quer dizer que foi o primeiro a ser criado, o primeiro a nascer, mas sim aquele que é o cabeça de toda a criação. Ou seja, ele é o próprio criador e senhor de todas as coisas, porque nele e por ele foram criadas todas as coisas. E é isso que é o sentido aqui da palavra primogênito. Que nós não podemos confundir com o primeiro que foi gerado. Bom, espero que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje. E que se você ainda não assinou o nosso canal, você subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Clique naquela foto redonda, vai aparecer o menu, clique no menu e ali vai aparecer 244 pastas, com mais de 6.180 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Cristo Jesus. Amém e amém.